E aí, galera? Vamos para a nossa aula de História e Geografia. Então, vocês vão pegar o livro Ângulo, vão abrir na página 182. Nós vamos falar sobre um assunto muito legal que eu sei que vocês adoram. Então, vamos lá, ó. Espaços que contam histórias, ó. Pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Olha só. A gente já viu, né, pintura rupestre, nós vamos relembrar de novo, tá? O que é a pintura rupestre? É só para a gente lembrar que no tempo dos Homens das Cavernas não existia fotografia, né? Então, para eles retratarem o dia a dia deles, eles desenhavam em pedras. Lembram do filme Os Crudes? Então, era assim. E aqui, ó, tem um fóssil de uma preguiça gigante. Olha aqui, gente, ó. Que legal. Então, nós vamos falar hoje sobre espaços que contam histórias e sobre dinossauros. Quem aí gosta de dinossauros? Quem já viu o filme Jurassic Park? Eu, particularmente, tenho medo. Não gosto de assistir. E vocês sabiam que os dinossauros já existiram? Inclusive, no nosso país, no Brasil, já teve dinossauro. Então, nós vamos saber mais um pouco sobre isso, ó. Vamos lá, ó. Descobrir Dinossauros, página 184. Você já viu um dinossauro em filmes ou desenhos animados? Com certeza, né? Já viu um dinossauro de verdade? Acho que não, né, gente? Os dinossauros são animais extintos que viveram no planeta Terra há milhões de anos, bem antes do surgimento do ser humano. Então, ó, os dinossauros já existiram há muitos anos atrás e nem existia ser humano na época, tá? O que quer dizer extintos? Que deixou de existir, tá? Não existe mais. Os cientistas que estudam dinossauros e outros seres que viveram no passado são chamados de paleontólogos. Então, aí, esses cientistas estudam os vestígios que foram deixados por esses animais que não existem mais, tá? O que é vestígio, tia? O sinal de que algo já existiu ali, tá? Não existe mais. Então, vamos lá, ó. Observe a imagem dessa página. O que você vê? Olha aí, ó. Os paleontólogos estudando, ó, os vestígios de dinossauros, ó, encontrados, tá vendo? Muitos vestígios. Qual é o vestígio de dinossauros que os paleontólogos encontraram representados nessa imagem? Então, aqui, ó, são os ossos, ó. Olha aqui, que grandão, tá vendo? O que você acha que eles farão com esses vestígios? E aí, quando eles encontram, o que será que eles fazem? Normalmente, eles levam pra um museu, tá? Vamos pra página 135. E os fósseis? O que são fósseis? Os vestígios de seres vivos que viveram há milhões de anos são chamados de fósseis. Os fósseis de dinossauros têm milhões de anos e incluem ossos, dentes, ovos, entre outros vestígios. Então, ó, o que são fósseis? São vestígios deixados por animais que existiram há milhões de anos, tá? Então, aí, nessa página, tem alguns fósseis aí, ó. Ó, fósseis de um lambeossauro, ninho de ovos fossilizados de dinossauro e dentes de mosassauro. Nossa, vocês estão adorando, né? Os meninos adoram. Olha aí, ó. Os ovos, os dentes, os ossos. Viram? Que legal. Página 186. Os paleontólogos tentam descobrir a que animal pertencem os fósseis, como esse animal vivia e muito mais. Então, quando eles descobrem esses fósseis, eles começam a estudar para ver a qual bicho pertenceu, né? A qual animal pertenceu e como ele vivia, tá? Nem sempre os paleontólogos encontram ossos de dinossauros, mas podem encontrar suas pegadas. Elas também podem fornecer muitas informações sobre a vida desses animais. Então, nem sempre eles encontram os fósseis. Às vezes, encontram as pegadas, tá? Então, aí embaixo tem, ó, um tiranossauro rex deixando suas pegadas. Em São Paulo, gente, tinha um zoológico de dinossauros. Muito legal. Depois, vocês podem entrar no YouTube e procurar. Zoológico de dinossauros em São Paulo. É muito legal. Agora, vamos para uma atividade, ó. Página 187. Observe a imagem das pegadas de dinossauros a seguir. Quantas espécies de dinossauros passaram por aqui? Então, ó, tem muitas pegadas. Vocês vão ver quantas espécies de dinossauros passaram por aqui. Tem várias pegadas, mas umas são diferentes das outras, tá vendo? Então, vocês vão contar quantas pegadas tem, ó. Quantos pares de pegadas tem, tá? E vão colocar aqui. Número 2. Contorne a seta que indica em que direção o dinossauro estava indo. Vamos lá. O dinossauro aqui embaixo, ó. As pegadas, tá indo pra cima? Tá indo pra baixo? Tá indo pra direita ou para a esquerda? Vocês vão pintar a seta que indica a direção que ele estava indo. Show? Agora nós vamos pra página 190. Vamos conversar sobre os dinossauros do Brasil. Sim! Existiram dinossauros aqui no nosso país, no Brasil. Então, vamos já. Existiram dinossauros em terras brasileiras? Sim! Muitos dinossauros viveram há milhões de anos onde hoje é o Brasil. Antigamente, nem sabia que aqui seria o Brasil, tá? Nem seres humanos existiam, ó. Vamos conhecer alguns deles? Então, vamos lá. O primeiro é o Uberabatitam. Vamos ver de que que ele se alimentava, ó. Se alimentava de plantas. O tamanho dele, ó. 14 metros de comprimento. Locomoção. Como que ele andava, ó. Andava sobre quatro patas. Então, ele era um quadrúpede, tá? Onde foi encontrado? Em Uberaba, em Minas Gerais. Uma curiosidade sobre ele, ó. É um dos maiores dinossauros encontrados no Brasil. Meu Deus! Foi um dos maiores encontrados no Brasil. Com 14 metros. Muito grande, né? Vamos ver outro dinossauro encontrado aqui no Brasil, ó. O Gondivanatitam. De que que ele se alimentava? De plantas. O tamanho dele, ó. 15 metros de comprimento. Andava sobre quatro patas. Então, ele é um quadrúpede. Onde foi encontrado? Em Álvares Machado, em São Paulo. Uma curiosidade sobre ele. O esqueleto desse dinossauro é um dos mais completos já encontrados aqui no Brasil. Próximo, o Saturnalia. Se alimentava de plantas e animais. Tamanho, 2 metros. Como que ele andava, ó. Locomoção. Andava sobre quatro patas. Então, ele é um quadrúpede. Onde foi encontrado? Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma curiosidade sobre ele. Ele é um dos dinossauros mais antigos do mundo. Viram quantos dinossauros foram encontrados aqui no Brasil? Página 192, ó. O Santanaraptor. Alimentação de outros animais. Ele comia outros animais, tá? O tamanho, cerca de 1 a 2 metros de comprimento. Locomoção. Andava sobre duas patas. Então, ele é um bípede. Onde foi encontrado? Em Santana do Cariri, no Ceará. Curiosidade. Nessa cidade, os paleontólogos encontraram ossos, pedaços de pele e músculos de Santanaraptor. Encontrou tudo isso dele lá. Olha que legal. Então, vamos lá, ó. Vamos trocar ideias. Os dentes podem fornecer pistas sobre o tipo de alimentação do animal. Observe as imagens a seguir. Qual delas você acha que representa os dentes de um animal que se alimenta de outros animais? Então, ó. Qual deles aqui vocês acham que é um dente que se alimenta de animais, né? O dente de um animal que se alimenta de outros animais? Esse aqui, ó. Dentes pontiagudos ou dentes retos? E aí? Aqui a gente até vê vestígios de algumas plantas, né? Então, ó. É o dente pontiagudo, tá? Aqui. Pega a carne. Então, os animais que se alimentam de carnes de outros animais são carnívoros. E o que se alimenta de plantas são herbívoros. Show? Página 193. Agora, atividade. Com base nas informações que você viu, marque um X na afirmação correta. Existiram dinossauros brasileiros que se alimentavam de outros animais. Correto ou errada? Lembra do que eu li agora pra vocês. Existiram dinossauros que se alimentavam de plantas e de animais. E aí? O berabatitã se alimentava de plantas. Volta lá. Santanarápido era um dinossauro bípede. Ou seja, andava em duas patas. Aí vocês vão olhar lá. Tá? No número 2, ó. Ao observar as características do dinossauro abelissauro, os paleontólogos chegaram à conclusão de que ele se alimentava de outros animais. Converse com os colegas sobre quais seriam essas características. Então, vamos lá, ó. Eles chegaram à conclusão que ele comia outros animais. Como? Pelos dentes, né? Os dentes finos. Então, isso já é uma característica de que ele comia outros animais. Vamos lá, pessoal. Nós vamos continuar falando sobre dinossauros, tá? Livro Ângulo, página 194. Então, a gente já sabe que no Brasil existiam muitos dinossauros. Ó, dinossauros do Brasil. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil já foi berço de muitos dinossauros. Vamos conhecer o Amazonsauros. Então, vocês vão acompanhar a leitura do livro aí, tá? Amazonsauro, um dino amazônico. O Amazonsauros maranhenses, ou Amazonsauro, era herbívoro e quadrúpede. Caminhava sobre quatro patas. Era um saurópodo. Tinha cerca de 10 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava aproximadamente 10 toneladas. O peso de quase dois elefantes. Mesmo ele tendo 10 metros, ele era considerado pequeno, tá? Gostava de viver em pequenos grupos para se proteger dos animais que o atacavam, como os espinossauros. Morador da América do Sul, foi descoberto na região norte do Brasil. Seu nome é, aliás, referência ao local onde foi encontrado, na região amazônica, no estado do Maranhão. Na época, o cenário era de grandes planícies alagadas e com bastante vegetação. Viveu aproximadamente entre 100 milhões de anos e foi um dos primeiros dinos encontrados na região amazônica. Então, quem escreveu esse texto foi Luisa Massarani, que é uma importante escritora, jornalista na área da ciência e pesquisadora de divulgação científica. Ela já ganhou diversos prêmios por seus trabalhos. Então, vamos lá. Vamos trocar ideias. O que significa animal quadrúpede? Quadrúpede significa que ele andava sobre quatro patas. O amazonsauro é considerado pequeno, apesar de ter cerca de 10 metros de comprimento. Por que se diz que ele era pequeno? Porque tinha outros dinossauros maiores que ele, tá? Agora, atividade. Segundo texto, por que os amazonsauros viviam em pequenos grupos? Agora, é a interpretação. Vocês vão voltar no texto e vão ler e vão escrever por que eles viviam em pequenos grupos. Número dois, o nome científico do animal é Amazonsauros maranhenses. O nome dele é uma homenagem a quais locais brasileiros? Tá no texto. Então, é uma pequena interpretação. Vocês têm que voltar no texto para responder, tá? E agora, vem uma parte bem legal, que é artes, tá? Vai uma folhinha de artes para vocês. E nessa folha, vocês vão desenhar um dinossauro. Só que tem algumas regrinhas. Vamos lá, ó. Então, antes de iniciar sua criação, pense e planeje o que vai desenhar. Com qual dinossauro você gostaria que o seu desenho se parecesse? Que tipo de dente ele terá? Ele andará sobre duas ou quatro patas? De que cor ele será? Terminado o seu desenho, você vai dar um nome ao seu dinossauro. Então, ó, atividade bem legal. Só que tem essas regrinhas, tá? Prestem atenção. Show! Um beijo. E até a correção. Tchau. Tchau.